E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus louco da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa galera, eu tô muito de boa hoje, porém, eu tô um pouco preocupado com esse vídeo que eu vou fazer. Não preocupado não né mano, eu acho que tipo, não tem como escapar, mas eu tô bem curioso pra saber no que que vai dar isso aqui. Cês tá ligado que eu acabei de pegar esse carro aqui mano, que no caso é o Audi R8. E galera, esse carro aqui mano, é um carro do motor muito forte, tá ligado? Ele tá falando aí do motor V10, com 550 cavalos, olha o tamanzinho do motor dele, sabe? E esse carro, eu percebi que ele tá gastando muito, eu ainda não sei quantos quilômetros por litro que ele faz. Mas no vídeo de hoje, eu quero matar uma curiosidade, e uma curiosidade que vocês também tem, que é quantos que gasta pra encher o tanque do Audi R8. Cês aí, cês tem uma noção? Ou não? Uns 500 reais. Esquentão? De pódio comum. Tá, tem que ser na pódio né? 700. É, 700 conto. Será mano? 700 reais. Tudo isso? Deve ser grande o tanque desse carro aí. Mano, é só um palpite né, a gente tem que descobrir aqui ainda. De qualquer forma mano, vou dar uma ligadinha nele aqui, pra galera ouvir. Eu dei uma esquentadinha já antes de começar o vídeo, pra vocês verem certinho né. Mas, o ronco dele, já revela aí mais ou menos o jeito que ele gasta né, porque o ronco dele não é um ronco assim, igual de um carro comum. A gente tá falando de um ronco de um carro com motor V10 mano. Tipo, é um motor muito forte, absurdamente forte. Vamos ligar aqui ó, vamos entrando aqui pra vocês verem ó, tá ligado? Mano, o bagulho aqui é bruto véi ó, já deu uma esquentadinha ali ó, ó o sonzeira. Mano, o som dele é muito forte também, não sei se compensa fazer um vídeo mostrando pra vocês, testando algumas músicas. Mas ó, uma batidão. A música também nem é braba também né, nervosa. E mano, vou dar uma aceleradinha aqui pra vocês verem. Vou colocar aqui nesse modo esporte, que ele dá um ronco melhor né. Por causa que ele tá com escape original, então vocês vão entender melhor ó. Ó, ó pra vocês verem rapaziada, ó do lado de fora o jeito que é. Estão vendo que essa brincadeirinha aqui mano, já vai gasolina. Porque mano, aqui o motor é potente. Então, vamos sair daqui de casa agora, vou passar lá no posto de gasolina. Mas antes, eu quero dar uma embelezada aqui no R8, porque ele tá um pouco sujo, ele tomou chuva da viagem em cima do guincho. E ele merece né, um banhozinho de princeso nele né, antes da gente ir lá nesse posto de gasolina e encher. Até porque, ainda tem um pouco de gasolina ali ó, vocês estão vendo aqui ó, que tá a gasolina ó. Ainda tem gasolina, só que o bicho bebe tanto, que até ir lá no Lama Rápido e chegar no posto de gasolina, Vocês vão ver que aquela gasolina ali, vai tá quase acabando. Vou mostrar pra vocês a hora que a gente chegar lá no posto. Então, memoriza bem aquele painelzinho de gasolina ali. Vamos partir aqui, já vai deixando o like aí, se você curtiu a ideia desse vídeo. Se inscrevendo aqui no canal e comenta aqui embaixo, quantos que vocês acham que vai dar essa brincadeira aí. Vamos pegar aqui agora o bichão ó, já ergui até o aerofólio dele, como ele fica bonito né mano. Com o aerofólio erguido. Bora lá, ver quantos que vai ficar nessa brincadeira aí, pra encher o tanque do R8. Partiu. É rapaziada, vocês vão entender nesse vídeo aqui mais ou menos, por que que esse carro aqui mano, tem a dúvida aí de quantos que ele gasta pra encher o tanque. Porque mano, olha o roncão dele né velho, vocês tá ligado ó. Olha isso tio. É meio assustador aqui o negócio mano. O bicho ronca forte mano, ronca forte rapaziada. Ronca de um jeito assim meio absurdo, tá ligado. E aí é isso mano. Haha. Ai, uia, eu tô cusinando esse trem, você tá maluco mano. Imagina na hora que fazer um escape esportivo mano. Na hora que fazer um escape esportivo pra ele. O bagulho vai ficar pancada na hora que fazer um escape esportivo hein mano. Você tá maluco, é nave espacial mano. Nave espacial mesmo é R8 velho. Olha aí. E vai na tocadinha de malandro ainda né. Aquela tocadinha que só um bom chijoteiro aprende. Num carro desse não tem nem como não causar né mano. Imagina tipo, na hora que a gente for pegar a porta da balada e fazer um fruxo com o R8. Mano, o jeito que não vai ser rapaziada. Olha aí. Nossa senhora. E desse jeito que a gasolina vai embora tá. Ele não aguenta mano. Ele bebe tudo na gasolina mano. O carro já tá meio que com problemas alcoólicos eu acho. Por mais que é na gasolina né. Por mais que é na gasolina. Problemas dele são meio que alcoólicos aí. Olha a reduzida desse trem. Você tá louco filho. Você tá doido hein mano. Opa. Chuzinho ali a gente vira. Mano, bagulho reduzido. É coisa de outro mundo velho. Reduzido. Isso aqui é de outro planeta. Olha isso mano. Agora vocês estão entendendo porque que ele bebe mano. Porque que ele gasta gasolina. Não, por isso aí mesmo mano. Quero saber quantos que fica pra encher o tanque dessa belezinha. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos parar lá no Costa. Pra dar aquela lavada. Costa Viva dando talento pra nós. É louco, só que eu ponho um litro. Tendo falar pra vocês que o pronteirinho da gasolina. Na hora que eu mostrei ali em casa e agora. Já tá diferente tá. Já reduziu mano. Já reduziu. Ah Mike, você tá zoando. Eu tô zoando parça. O bagulho não bebe mano. Negócio riso do ela. De beber gasolina mano. Você tá doido. É perigoso acabar a gasolina. Antes de chegar no posto. Não tô brincando. Esse que é o pior. Bom. Vamos ao seguinte. Vamos indo aqui. Já vai chegar lá. E vamos dar um talentinho nele né. Aquele talentinho Toppersons. Antes da gente ver aí. Quantos que fica. Pra encher o tanque. Ganhou então. Então que vamos. Chamando a reduzida. A reduzida mais bonita do mundo mano. Você tá louco. Imagina isso aqui com escapão velho. Vai ficar coisa de louco hein. Mano. Agora que bora. Tá. O talento comendo solto aqui. O motorzão já tá até brilhando mano. Tava cheio de poeira velho. Pegou poeira pra caramba. Agora vai dar outro talento aqui. Na hora que tiver ali no sol. Eu mostro pra vocês. Com agulho brilhando rapaziada. E aí vamos fazer o teste. Quantos que vai gastar pra encher esse tanque. Tô curioso hein mano. Eu não faço a mínima ideia de quantos que vai gastar pra fazer essa brincadeira. Porque até agora eu só coloquei de picado. Tá ligado. Coloquei cinquenta reais. Coloquei cem. Mas eu te falo. Pensa nos cinquenta e nos cem reais que vai rápido. Então mano. Só enchendo mesmo pra gente saber quantos que vai custar. Olha aí rapaziada. Zerou hein. O bichão agora tá brilhando mano. Brilhando hein. Ai. Você é louco. Só encher o tanque. A felicidade do Costa ali dentro. Ficou bonitão né. Olha lá. A felicidade do homem mano. Tá rindo sozinho aí dentro Costa. Olha lá o pé legal. Meu Deus. Provou? Coisa linda. Agora eu vou lá encher o tanque dele pela primeira vez. Você acha que vai dar quantos a brincadeira na pódio aí? 400. Viu que tá no cotô com a gasolina né. É daí pra mar então. É. Bom. Vamos fazer o teste. Valeu Costa. Valeu legal. Obrigado mano. Tão junto. É nóis hein. Parabéns pela ligatura. Obrigado mano. O negoção tá brilhando agora. Então vamos lá. Vamos fazer esse teste aí mano. Vamos ver quantos que vai ficar essa brincadeira hein. Vamos que vamos. Mano esses plásticos do banco aqui ó. Eu não vou tirar mano. Porque esse aqui é o original do carro ainda. Querendo ou não eu acho meio bonito sabe. Então eu vou deixar eles. Bora lá pro posto que agora mano. Sem mais enrolação. Vou mexer esse tanque. Vai rapaziada. Agora é hora da verdade hein mano. E é agora dois mil reais. Agora é hora da verdade hein. Hora da verdade. Hora que não se cala. 6,59. 6,59. 6,59. E a mangueira aí nesse carro tijão. Vamos ver. Vamos ver quantos que vai dar essa brincadeira. Deu menos do que a gente esperava hein. Você chutou quantos? Quanto, 600. Você chutou quantos? Quatrocentos e cinco reais rapaziada. Mano do céu. Eu vou falar pra vocês. Tem quanto tempo que dá pra andar. Vamos fazer o teste ó. Quanto dura. Vamos fazer o teste. Agora eu enchi inteiro. Talvez gasta menos né. Vamos ver. Agora. Só pegar minha máscara anti-coronavirus aqui. Vai lá dentro pagar. É porque eu tenho que parcelar em duas vezes no cartão. Parcelar no cartão é isso aí filho. Você tá maluco velho. Você tá doido. Bom. Já que tá abastecido. Olha lá. Tanque cheio. Vou mostrar ali pra vocês ó. Olha o tanque cheio rapaziada. Cheio mano. Já gastou um litro. Mas enfim. Vamos lá né. Faz o esporte. Vamos achar os vidros aqui ó. Desligar esse ar aqui pra eu gravar com vocês né mano. E vocês que o bagulho é diferente. Nós gostam de ouvir o berro. Que eu tô ligado que vocês gostam de ouvir o berro mais que eu. Então. Vai de vidrão aberto pra vocês ouvir o ronco. Do véi daizão. Que bebe gasolina. Mais do que eu bebo água. Né. Porque o carrinho que bebe mano. O carrinho que bebe rapaziada. Até chegar em casa. Sei lá Deus sabe quantos que ele gastou de gasolina já. Tá ligado. Esse que é o pior. Mas olha isso mano. Que precisão. Que ataque esse carro. Olha isso mano. Fica grudado. O bichão é grudado. É o que ele gasta pra caramba né mano. Não dá muito. Tá ligado. É um torque assim. Surreal. E. Deve estar fazendo aí seus 3 km por litro. Coisa do tipo aí. Fazendo uns 2, 3. 2, 3 acho que não. Acho que uns 3, 4 hein mano. Do jeito que eu tô andando aqui. É. Mas. Só Deus sabe. O que eu tô tá fazendo. Cê é louco. É um foguete mano. É um foguete mano. Cê é louco. O bagulho. Puxa muito mano. 405 reais. De gasolina mano. 405 reais de gasolina. Não é brinquedo não. Não é brinquedo não. Negócio. Bebe mesmo mano. O negócio tá bebendo forte hein velho. Tá bebendo forte aqui. O brinquedinho mano. Olha isso. Cada aceleradinha aqui é um litro. Cê é louco mano. Não vejo a hora de pegar e fazer o escape dele mano. A hora que fazer o escapão. Deixar o bichão aí. Só o cano. Deixar o bichão barulhento. Cês vai ver que loucura que vai ficar. Ó. Só de palhinho aqui. Eu vou fazer um negócio aqui pra vocês verem. Tá ligado. Só isso aqui gasta uma gasolina. Isso aqui que eu vou fazer agora. Que vocês não tem ideia. Tanto de gasolina que gasta pra fazer isso aqui. Tá vendo. Parou aqui ó. Opa. Opa. Vou colocar aqui no. Aí. Olha isso. Gasolina esquece mano. Uma dessa aqui a gasolina chega. Deve sugar. Pra dentro. Tá ligado. Launch control mano. Nossa senhora. O meu sonho. Era ter um carro que tivesse launch control. Não. Meu sonho mano. Nunca tive velho. O primeiro carro meu que tem launch control. Tá ligado. Só mais um. Ó. Cê é louco cachoeira. Bom. Vamos voltar pra casa né. Que aí. Eu então. Tá abastecido. De tanque cheio. Vimos aí. Quanto que ficou a brincadeira. 405 reais. Não tava 100% vazio. Ainda eu acho que tinha uns litros pra trás ainda. Então. Provavelmente ia gastar aí. Quase uns 450. Pra encher o tanque dele inteiro. Quase 450 reais. Eu acho que ia ficar. Essa média aí. É brincadeira. Encher o tanque do R8. Não sai barato. Ó. O launch control que eu fiz. Mudou o tanque já mano. Mudou. Ah. Vou colocar uma vez depois aqui pra vocês verem. Olha lá. Mudou. Cês tá vendo que tava cheio até o talo? Já não tá mais. Já não tá mais cheio até o talo. Diminuiu. Cê é louco. Cachoeiro. Bebe muito mano. Esse aqui bebe hein meu filho. Cê tá louco hein. Cê é doido. Cês viram rapaziada. Eu dei duas aceleradinhas ali. Duas aceleradinhas saindo do posto. E já diminuiu o ponteiro do... Da gasolina. Incrível. Cê é louco. Pô. Vou pra casa. Galera. Olha que loucura mano. Eu nem vi tio. Vai ver que o tanque é aberto mano. Vai abrir o tanque lá pra tirar a foda da thumb. Olha aqui o jeito que eu vim com o bagulho. Cê é doido. Mano. Cê é doido. Fecha aí. Fecha aí. Fecha aí. Bota a tampa aí. Isso explode. Tá cabeçudo hein mano. Mano. A pessoa só encontra um invejoso na rua joga uma bituca de cigarro aí dentro. Não pode esquecer não mano. Meu Deus. Acontece. Travou? Ai meu Deus. Quebrou. Quebrou. Estralou. Quebrou. Ah. Quebrou mais. Agora a culpa é minha. É. Pronto. Você mexeu depois. Eu mexi por último. Você quebrou. Nossa. Meu assustador de verdade. Que secreto aqui. Pronto mano. Tá travado. É. Até que não foi tão caro. Mas sabe o que aconteceu? Eu dei dois lauchezinhos vindo. O ponteiro mexeu. Nossa. Óbvio que vai mexer. O ponteiro mexeu. Já foi uns 5 litros. 50 litros. Mano. Deve ter gastado pra caramba fazendo lauch velho. Que bagulho louco rapaziada. Bom. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Cês viram aí. Enchemos o tanqueão aqui. Pela primeira vez. 405 reais. Tá a prova aí do painel. Cês viram que sai o tanque bufando. E eu mostrei pra vocês depois. Cês viram que já tinha mexido um palitinho. Isso porque eu andei sei lá. Quatro quarteirão. Né. Quatro quarteirão. Moleque do céu. Cê tá maluco. Mas é aquela história também que os outros falam. Né mano. O carro bebe conforme o que você acelera. Como eu fiz lauch control. Eu acelerei forte. Então acabou gastando um tiquinho aí. Mas é isso. Bom. Vamos sair desse vídeo por aqui. Queria agradecer todo mundo que tá aí acompanhando o canal. Passa no meu site. Loja021.com.br Que tá aparecendo aqui ó. No primeiro link da descrição desse vídeo. E bom. Por hoje é só. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E foi. Fui.